Hyundai continua com a produção da fábrica em apenas um turno, mas garante manutenção dos empregos, apesar da crise da pandemia. A Hyundai do Brasil anunciou que vai manter o funcionamento parcial da fábrica de Piracicaba, com o objetivo de proteger seus funcionários, atendendo as determinações de isolamento social em vigor no estado de São Paulo. Com essa decisão, a montadora confirma a manutenção dos serviços em apenas um turno de produção, prorrogando a suspensão de contrato de trabalho, sem redução de salários, para os dois turnos restantes. Assim como ocorreu no primeiro período de suspensão de contratos, que terminou essa semana, a Hyundai complementará o benefício emergencial do governo federal, determinado pela legislação, acrescido de uma ajuda compensatória, para que cada funcionário siga recebendo, também neste segundo momento, o mesmo salário líquido, sem redução. Em 27 de abril, o contrato de trabalho de todos os funcionários foi suspenso, em conformidade com as medidas de proteção de emprego aprovadas pelo governo federal. Apenas as atividades essenciais foram mantidas. No dia 13 de maio, o primeiro turno da fábrica voltou a operar com apoio administrativo mínimo, para atender as novas modalidades de venda remota. A Hyundai vai seguir observando o desempenho da economia nacional e as orientações das autoridades para o combate à pandemia do novo coronavírus. Caso haja alteração no cenário atual, outras ações podem ser tomadas. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma